Se você está chegando agora em tecnologia, com certeza você deve estar com alguma dúvida de como você deve começar, que universidade, que curso universitário você deveria fazer, que curso online ou que formação eu devo participar. Calma, a ideia desse vídeo aqui é te guiar em como você deve ou pode começar do zero em tecnologia. Mas antes da gente seguir para o vídeo, eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo aqui e se inscreva no canal e também atire as notificações, o sininho, para ser avisado de quando eu subir vídeos novos para você e conteúdo que pode agregar muito na sua carreira em tecnologia. Bora lá para o vídeo! Essa é uma dúvida muito comum que eu recebo diariamente lá no Instagram. E se você não segue o Instagram, deixo aqui o arroba ti.naeuropa para você seguir e também lá no LinkedIn. Frequentemente a galera chega perguntando, pô, mas que curso eu devo fazer? Quero fazer programação, quero fazer banco de dados, onde eu busco informação, o que eu devo consumir? Primeiro, você deve entender quais são as áreas da tecnologia e o que você quer. Muita gente cai de paraquedas, principalmente em programação, em desenvolvimento de software, seja front-end, seja back-end, seja mobile, aplicativos de celular e tudo mais. As pessoas acabam se frustrando. Então, se você chegou na tecnologia para ser desenvolvedor e não gostou, não significa que você não gosta da área de tecnologia da informação. Não! Você deveria buscar outras áreas dentro da tecnologia. E a tecnologia é muito vasta. Existem várias áreas na tecnologia que não estão relacionadas à programação. E tem várias áreas também em tecnologia que são relacionadas, por exemplo, a vendas, a desenvolvimento de produto, e que você, como profissional, pode sim ter habilidades que são muito úteis nessas áreas. E você não necessariamente vai estar programando ali o dia inteiro num computador. E até um programador não programa 100% do tempo dele. Então, você tem que entender quais são as opções que você tem em tecnologia. Mas antes de você entender as opções, você precisa buscar as áreas disponíveis. Tecnologia é gigante, como eu comentei anteriormente. E agora, em 2021, quando esse vídeo está sendo gravado, existem várias áreas da tecnologia que estão se desenvolvendo. Então, há 10 anos atrás, não se falava muito sobre inteligência artificial, sobre machine learning, sobre IoT, internet das coisas. E hoje isso já é nossa realidade. Não posso dizer nem que é o futuro. Porque atualmente, todas as ferramentas que você usa, aí na palma da sua mão, no celular, tem inteligência artificial, tem a parte de machine learning, tem a parte de data science. E se você não sabe esses termos que eu estou comentando aqui, a ideia é que você conheça todas as áreas que existem disponíveis no mercado e busque o que mais se adequa para você. Então, não saia comprando 500 mil cursos online só porque é barato. Ah, não, isso aqui é só 47, isso aqui é só 97, isso aqui é só 200. E você não vai fazer esses cursos. Você compra uma caralhada de curso e não faz os cursos. Ou você faz e vê que não gosta. Então, dá um passo para trás. Tente entender quais são as áreas, o que faz. Usa o próprio YouTube aqui, onde nós estamos aqui agora nos comunicando. Use essa ferramenta poderosíssima que é o YouTube para descobrir mais sobre algumas áreas, para encontrar conteúdo gratuito, como esse aqui que você está vendo agora. E aí, se você vê que mesmo assim não sanou as suas dúvidas, aí você pode buscar alguma coisa paga para te guiar ou para ser muito já específico no assunto que você quer. Essa, como é uma dúvida muito comum que nós recebíamos lá no perfil do TI na Europa, nós criamos um guia que se chama Como Começar do Zero em TI. E eu não estou falando que você precisa desse guia para a sua carreira, mas ele é um ótimo guia inicial para quem está totalmente perdido. Tem alunos lá no Como Começar do Zero em TI que já estão na universidade no quarto, quinto ano de engenharia e ainda não entendem como funciona o mercado de trabalho. Por quê? Porque eles estão muito específicos, muito focados em uma determinada área e não têm conhecimento das outras. E esse treinamento Como Começar do Zero aborda todas as dez áreas da tecnologia e, além disso, aborda também as profissões dessas áreas e também as profissões do futuro. Além disso, o treinamento também tem uma parte que se chama capacitação em mercado de trabalho, coisa que você não vai encontrar em nenhum outro curso, por exemplo, de programação. Se você comprar um curso lá, por exemplo, de Data Science, um curso de Python, um curso de R, o que seja, de .NET, Java ou de Front-End, muitas vezes você não vai encontrar essa parte de capacitação em mercado de trabalho. Você adquire todo o conhecimento, tá, você tem o conhecimento, você é um bom profissional, mas e agora, como eu coloco esse conhecimento em prática? Ninguém te ensinou a usar o conhecimento, te ensinam só você adquirir esse conhecimento. Agora, a hora de colocar em prática é quando você vai para o mercado de trabalho. E no nosso treinamento Como Começar do Zero em TI, a gente aborda essas duas partes aí, o como você se capacita na área que você quer e também como você entra no mercado de trabalho. Mas o que eu quero deixar aqui para você é a ideia que você tem que buscar muito antes de comprar um treinamento específico de uma área e se frustrar. Começar em tecnologia não significa começar em programação. Eu também não estou desmotivando a começar em programação. Eu comecei em tecnologia num curso técnico. Lá no vídeo da história do TI na Europa, eu explico como eu comecei em tecnologia até chegar na fundação aí do TI na Europa. E eu passei por várias áreas da tecnologia até descobrir que eu queria seguir na parte de desenvolvimento de software. E hoje eu ainda atuo nessa parte, mas como gerente. Então eu não estou mais específico desenvolvendo o código. E sim, eu estou gerenciando equipes que desenvolvem software, tanto de front, quanto de back-end, quanto também aplicativos. E a minha ideia mais é mais gerenciamento de projetos, programas e também dessas equipes. Agora, eu tenho um background técnico e para ter essa posição, exigem uma parte técnica também. Mas eu tenho amigos que sempre foram da parte de negócio e hoje estão na parte de desenvolvimento de produto, estão na parte de vendas. Existem várias áreas na tecnologia que você pode aproveitar. E claro que eu tenho amigos também muito técnicos e companheiros de trabalho, ou colegas de trabalho, que são ali especialistas em uma determinada tecnologia. Você tem que entender qual é o caminho que você quer seguir. Mas antes você precisa experimentar algumas coisas antes de decidir seguir em um caminho e talvez evitar uma frustração no seu futuro. A ideia desse vídeo é essa, é te passar um panorama, um overview de como você deve iniciar essa busca e utilize muito as ferramentas gratuitas para você encontrar toda essa informação, pois ela existe principalmente aqui no YouTube. E aí depois, se você ver que você já identificou o que você quer seguir, você vai especificamente naquela área de busca, cursos, livros, podcasts, todo tipo de material que possa te auxiliar aí na sua carreira. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Te recomendo assistir outros vídeos aqui do TI na Europa, entrevistas que nós temos aqui também, e claro, seguir as nossas redes sociais. Se você quiser saber mais sobre o Como Começar do Zero em TI, esse guia definitivo aí do TI na Europa, o link está aqui embaixo. Até a próxima!